Eu escolhi Coimbra por ser a cidade de estudantes. Coimbra tem a cidade da saudade, isto é, todos os estudantes que cá passam sentem aquela nostalgia de querer cá voltar por causa do ambiente, por causa da estrenata, por causa do cortejo, por causa de tudo o que se passa aqui que não dá para explicar, é preciso ser sentido. Depois ainda temos a universidade, a universidade tem mais de 700 anos de história, marcante na história do próprio país, foi a primeira universidade do país e depois ainda temos a Associação Académica de Coimbra, a Associação Académica de Coimbra com mais de 100 anos continua a estar à frente nos movimentos estudantis, a Associação Académica de Coimbra marca-se pela irreverência e estes três aspectos conjugam-se fazendo com que os estudantes de cá sejam melhores pessoas e melhores estudantes todos os dias e dia-a-dia, portanto se eu tivesse que escolher uma universidade todos os dias seria sempre a Universidade de Coimbra e não saia de cá por nada. Olha isto, ok. Eu escolhi a Universidade de Coimbra por causa de... Eu escolhi a Universidade de Coimbra com mais de 10 horas e isso é um Ela é uma universidade... Há um bando que está aqui mais de 1D... Vamos! Estamos aí? Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.